Abertura Chaves, todos atentos olhando pra TV Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Com uma historinha bem gostosa de se ver A Chiquinha é uma gracinha Relija tanto quando vai chorar E seu madruga sempre muito calado Não abre a boca só pra não brigar O professor Girafales e a dona Florinda Se gosta um tanto mais casório, nada ainda E tem um queijo com a mochicha toda inchada E é claro, Chaves, o rei da palhaçada E é claro, Chaves, o rei da palhaçada Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Aí vem Chaves, Chaves, Chaves